Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu queria falar com vocês sobre Getränk, a bebida aqui na Alemanha, como é que funciona o processo da bebida aqui, como se faz a reciclagem das garrafas pets, das garrafas normais aqui, como que você faz, como que funciona tudo aqui na Alemanha. Essa rede aqui, a Sob, é uma das maiores redes aqui de bebidas da Alemanha, então tem vários lugares, mas também você encontra em supermercado para comprar bebidas assim, normalmente os alemães compram aqui cerveja principalmente de caixa, então encontra facilmente esse tipo de coisas em supermercado também. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like para a gente, se inscreva no canal, partilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações e para que a gente possa levar essa informação do mundo alemão, desse país tão maravilhoso que é a Alemanha para todo mundo. Então como vocês podem ver aí embaixo, aí no mapa, realmente tem várias dessa loja espalhada pela Alemanha inteira aí, eu estou mostrando principalmente aqui no sul da Alemanha, não sei se no norte da Alemanha tem essa loja aí, eu nunca percebi, mas é uma loja muito conhecida aqui no sul da Alemanha, então se você vem para cá pode comprar no Sob, que é muito fácil comprar bebida lá no Sob. Vamos ver agora então na prática realmente como que funciona o processo da reciclagem de garrafas pets e garrafas de bebidas como cervejas ou latas de conserva mesmo, como que funciona quando você compra e depois você vai devolver essas garrafas. Então em geral funciona assim, você entra no supermercado e vai ver essas exposições assim de várias caixas espalhadas por todo o supermercado, como você pode ver aqui na imagem, então bebidas também do outro lado e várias caixas de cervejas ficam assim em um departamento exclusivo para bebida. Então se você entra no supermercado, você vai encontrar esse tipo de coisa assim que não é tão comum no Brasil ter um departamento assim específico para bebida dentro do supermercado. Então você entra lá e escolhe o que você quer, principalmente o alemão gosta de comprar de caixa de cerveja porque cerveja antigamente aqui na Bavária era considerado um alimento, era considerado alimento. E aí você vai encontrar no supermercado também máquinas como essas assim que aí você vai poder fazer a sua reciclagem. O que acontece? Você compra no supermercado a bebida, você só paga a bebida e também paga a garrafa. Porém, quando você vem devolver as garrafas nessas máquinas assim, você recebe um dinheiro por isso, como você pode ver aqui na máquina ou você pode fazer doação. Então na hora de comprar você paga pelo líquido e pela garrafa, mas o dinheiro da garrafa você recebe de volta quando você leva para essas máquinas assim, como essa que está aparecendo aí no vídeo e você pega o seu dinheiro de volta ou pode fazer também uma doação. Então isso é um processo muito bom que poderia ser adotado no Brasil com tanta poluição de plástico espalhado por esse país. Seria interessante ter esse tipo de processo assim de reciclagem para facilitar e a gente ajudar mesmo o meio ambiente para que o meio ambiente possa a cada dia ser melhor. Então esse tipo você coloca a garrafa aqui e aqui vai somando os preços. Também você pode colocar a garrafa grande aqui nessa parte de baixo, a caixa inteira vai. E na parte de cima aqui, como você vai ver agora, eu estou colocando aqui, olha só. Coloco a garrafa, então ele faz o registro e vai somando aqui, então, quanto de euros você vai pegar de volta. Você também tem a possibilidade de ver em várias línguas, então não tem muitas complicações. Então isso facilita bastante a sua vida. Então se adotasse isso no Brasil também, seria bastante importante que todas essas garrafas pets aí, como eu estou colocando uma garrafa de água, você paga, por exemplo, uma garrafa dessa aí, 19 centavos pelo vício e 25 centavos pela garrafa. Aí você vem nessas máquinas e devolve então a garrafa e recebe 25 centavos por cada garrafa. Depende do tipo de garrafa, o preço é um pouco maior ou o preço é um pouco menor. Essa garrafa de água custa mais ou menos isso. Então facilita bastante, você coloca, você não tem complicação e você livra o meio ambiente de poluição. Aqui, como vocês podem ver, estou colocando a caixa inteira de água, olha só, e aí então leva a caixa inteira e você já soma também o conjunto completo aí e você só dá um clique ali e pega seu euro de volta. Nessa situação eu peguei 2 euros e 25 centavos. Aqui você pode pegar o dinheiro no caixa com esse boletozinho aqui ou então você pode descontar na sua compra. É muito fácil de fazer e muito prático e isso só ajuda você a compreender como que funciona todo esse processo aí. Então, era mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like para a gente. Se inscrevam no canal, partilhem esse vídeo com mais pessoas para que a gente possa ajudar a levar um pouco mais de conhecimento e cultura desse país tão maravilhoso que a Alemanha para todo mundo e ajudar o nosso canal a crescer e levar esse mundo alemão para todo mundo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima! Eman! Eman!